Fala galera, Denis da WDC faça você mesmo com mais um projetozinho, mais uma inventação galera Lembra daquela mesa que eu dei o betume e fiz aqueles efeitos madeira? Uma suposição, você enjoou Vai ficar pra sempre assim? Claro que não galera Água rás Em cima de toda a superfície, ó Caramba, mas vai ficar uma meleca, vai ficar uma meleca mesmo Ó Água rás em tudo galera, vai esfregando, ó Vai dando água rás Ó, coloca mais um pouco Com o próprio betume que tá na mesa, você vai aproveitar ele Ó Esquenta a cabeça como é que tá ficando mano Vira o pano, vai tirando Ó Vai tirando Mais um pouquinho de água rás Espira tudo Ué Denis, mas tá tirando tudo, o que que vai acontecer? Até assim que você deixasse, né? Ó Se você deixasse, tira a mão Se você deixasse assim também daria efeito, ó Ó E depois era só, se você não quiser mais tirar, passar um verniz, né? E ficaria definitivo Esse já é um efeito, ó Estão ensinando vários tipos de efeito pra vocês, ó Já dá um efeito Tira a mão Esse é um efeito Se vocês quiserem apostar com verniz Mas eu vou ensinar um efeito pra vocês que eu gostei Ó Ensinar um efeito pra vocês agora, ó Esse é um efeito, galera, ó Que lindo que tá ficando Uma mesa que era toda escura Aquele efeito madeirado Agora virou uma mesa mogno Olha que beleza Olha que beleza que ficou, galera Não ficou lindo? Aí se vocês quiserem mais escuro Vocês botam num tom mais escuro Eu gostei de um tom assim, entendeu? Ó Não tem segredo, galera Ó A pano, ó Não tem segredo Não aponta a outra, ó Entendeu? Quanto mais passa, mais efeito tu faz, ó Tá vendo? Olha Que beleza Viu? Não tem segredo Desde já Agradeço Like no canal Compartilhe o vídeo Se inscreva E esse é mais um projeto da WDC Lanche para vocês Sim É as formas vocês que brincam aí, galera. Vocês que escolhem a forma que vocês querem dar, entendeu? Ó, as formas é vocês que escolhem. Ó, outro efeito. Isso aqui minha esposa falou agora pra me cruzar linhas, ó. Como é que ficou legal, tá vendo? Agora eu vou mandar de lá pra cá, ó. Que efeito legal. Que efeito show de bola. Tá vendo? Olha como é que ficou. Tudo cruzadão, bonitão. Tá vendo? As formas vocês que criam, vocês que sabem como é que vai ficar. Cada vez que você der, dá um efeito diferente. Aí você fica em dúvida até em que que você vai deixar. Qual posição. Ó como é que esse já mudou. Já ficou bem linda. Ó. Já ficou bem lindo esse, entendeu? Aí se você quiser acertar as pontinhas só assim, ó. Só no quadradinho, ó. Não esqueça que depois que passar o verniz aí você não tira mais. É isso aí. Tá vendo? Né? Ó. Porque a gente não tínhamos passado verniz, né? Você pode dar só um detalhe só assim, ó. Aí estamos retirando. Tá vendo? Ó. Como é que já ficou linda. Ó. Ficou um quadrado. Ficou um quadrado. Com o tampo em volta. Tá vendo? Isso tudo eu tô inventando agora, né? É coisa da minha cabeça. Não tem nada planejado. Não tem nada... É tudo no improviso. Ó. Aí se eu quiser eu já tá com o verniz assim e a mesa vai ficar assim. Tá entendendo, galera? Ficou muito show de bola, não é isso? Desde já agradeço. Like no canal. Compartilhe o vídeo. Se inscreva. Curta o canal. Vai lá no Facebook. A galera do Facebook lá que tá compartilhando, curtindo. Esse é o efeito betume, galera. A latinha de betume. R$17,00. Um pano. E só isso. Só isso. Aí você cria esses efeitos legais. Tá vendo? Esses efeitos bem bonitos. Aí se você quiser, ó. Empresta aqui o betume. Se você quiser, você pode escurecer mais, galera. Vai de cada um. Eu não quero escurecer. Eu tava tirando da minha. Mas se eu passar mais betume, o que acontece? Escurece mais. Tá vendo? Ó. Aí se você quiser botar mais claro, você bota mais a garagem. Ó. Tá vendo? Aí eu já fiz as pontas mais escuras. Ó. Tá vendo? E meio mais claro. Quanto mais betume tu passa, mais escuro fica, ó. Ó. Tá vendo? Que lindo também que ficou, ó. Tô ensinando várias técnicas pra vocês, hein, galera. Ajuda o canal lá, ó. Olha como é que ficou. Lindo, 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 ó. Olha. As pontas. Só as pontas escuras. E o meio claro. Como é que ficou um efeito legal. Agora se eu quiser passar isso no meio, dá pra passar no meio também, né? Ó. 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 Vamos comer, ó. Dando uma escurecida, ó. Tá vendo? Escurecida, ó. 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 Aí, galera. Que lindo que ficou, ó. Muito bonito. Tá vendo? Ó. Já deu um efeito diferente. Mais escuro. Aí o tom você que escolhe. Claro, escuro. Aí deu uma marcadinha aqui, você vem, ó. E passa de novo. Não tem como estragar, ó. Entendeu? Isso aqui não tem como... Não suja o chão. Não suja o chão. Não é tudo limpo, ó. Galera, eu tô passando na frente da câmera andando pra lá e pra cá. Que eu tenho... Ela filma e eu faço o efeito. Tá vendo? Outro efeito, galera. Mais escuro. E se você quiser mais escuro do que isso, passa mais betúnio. E se você quiser tirar tudo... Olha como é que eu faço. Se quiser tirar tudo, ó. Ó. Ela tá falando que não. Mostra a água raiz. Só botar a água raiz. Simplesmente uma água raiz. E você escava com tudo. Cava com todo o desenho. Simplesmente depois eu faço tudo e de novo tô fazendo. Ó. Sim. Mas se a pessoa já gostou e já botou o velhice. Aí botou o velhice. Tá vendo? Aí se você quiser até você faz... Não tem muita criatividade, ó. Faz um círculo doidão aí, ó. Ó. Esfrega de qualquer jeito a mesa, ó. Ó. Tá vendo? Faz jogo da velha. Tipo, ó. Ó. Vem fazendo, ó. Ó. Não tô no enrisca assim, ó. Isso é um exemplo, galera. Não foi o que tu vai fazer isso, não. Falei. Ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Ó. Tudo de efeito, ó. Ó. Fecha. O tampo da mesa. Entendeu? Mais um efeito. Rápido, simples, tá vendo? Eu tava desmanchando. Tá vendo? Eu tava desmanchando. E aí